Quero dizer que nós não podemos recuar, Rosalba tirou a nota zero, porque não mostra nenhuma proposta e não respeita o magistério, mas nós não podemos recuar, precisamos continuar na luta sim. A responsabilidade pelo caos que hoje existe na educação é dos governos sim. A gente é aluno da escola estadual Castro Alves e a gente está aqui ajudando os professores nessa greve, pois qualquer está diariamente de segunda a sexta em uma sala lotada, cheia de alunos, sem carteira, com ventiladores quebrados, às vezes não tem nem como dar aula, sabe o que é ser estudante de uma escola do estado. Esse descaso e esse desprezo, na verdade, que tem para com a educação, porque existe lei de responsabilidade fiscal para impedir que o salário dos professores seja aumentado, mas não existe lei qualquer, nem de responsabilidade fiscal, nem lei nenhuma, que impeça que os deputados aumentem os seus próprios salários, como aumentaram agora no início do governo Dilma, em 16 mil reais. Hoje, o salário de um deputado é suficiente para pagar 30 professores. Uma greve nacional da educação, é isso que nós estamos vendo. Eu tenho entrado em contato com pessoas de todos os estados, todos os estados do Brasil eu já entrei em contato. As pessoas estão me procurando, estão falando sobre as suas angústias, sobre os seus anseios. E não existe um estado sequer em que a situação da educação não seja menos precária do que a que é aqui do Rio Grande do Norte. Está certo? No entanto, gente, agora nesse dia 31, nós não temos condições ainda, condições materiais, condições práticas de realizar esse grande ato nacional. Então, a proposta é que a gente faça mais um dia de tuitaço nesse dia 31, na defesa do 10% pela educação. Todo mundo pode enviar a sua mensagem com a hashtag 10% do PIB já, tudo junto e por extenso, para que a gente alcance mais uma vez o topo, certo, do Twitter, como a nossa reivindicação. E rumo à construção desse movimento nacional. No Twitter ou nas ruas com a reivindicação? 10% do PIB para a educação!